Tá chegando em madeira E quando eu chego agora dentro de velas Desde aqui o meu rio, tudo chegou no poder E se sabe, até confunde o meu rio com ação Chega com o tempo, eu tô brincando Eu te amo tanto Eu sempre o nosso amor vai dar amor Não mais um anjo Hoje é o meu chão, é o meu chão E aí, e aí, e aí Tá dando o vídeo das meninas É o meu chão, é o meu chão É o meu chão, é o meu chão 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 O nome da sua te amaram os 12 meses Mas não vende meu bater, não quero ver as minhas cantando comigo Jandei, pp, 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 pp Você enche mais o seu tempo Jandei, pp, pp, pp A moça tá chegando A moça tá chegando Onde no dia eu vou A moça tá chegando Onde no dia eu vou Chego no verão Estrela o meu bater Onde no dia eu vou Que te amando Recebo do som Onde na mão Onde no dia eu vou Só tem que beber Eu te desejo Só tem que parar Eu te abenço e pego Juntos, pegando fogo A moça, paixão A moça tá chegando 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 A moça tá chegando